e no fundo do meu coração eu queria agradecer a você que tá chegando o meu canal e até poderia te dar um champanhe mas se você se inscrever e deixar o like eu posso engravidar a sua mãe e a conecta não e a conecta não troca carai que laranjada viado carai que laranjada lu, tava funcionando um ontem e ontem um ontem mesmo tava funcionando, agora foi conexão da câmera, tente reconectar sua câmera apareceu aqui sela comprei na mão do perigo a gopro tropa vou fazer o react, depois eu vejo olha lá, quebrou carai isso aqui deu que laranjada nele fiquei meio puta agora, mas beleza, vamos lá mano, é o seguinte, o que dá pra gente fazer, eu acho que eu vou mandar um react agora do pesadelo na cozinha certo vou mandar um react do pesadelo na cozinha hoje e mais tarde e mais tarde eu faço o react do T radioativo qual que é o bom luca na laud reage ao vídeo da laud, o emes quer que eu reaja ao vídeo da laud que ele sabe que o ele sabe que dá views do canal eu já tinha assistido uma parte, não, eu não tinha assistido não pra dizer melhor, eu pulei direto pra me ver logo o Luca eu queria ver por que o Coringa tem que estar bonito em tudo quanto é canto mano, não tem como ficar um dia feio não, essa desgraça hoje vai ter um anúncio muito, mas muito esperado aí que a galera aí já tá ligada Nesse não, Nesse não, Tropa, ah é o de hoje, né a verdade é o de hoje, é esse aqui, ah esse aqui hum é esse aqui, verdade fechado, pode trazer, mano poxa, é mi biomas de preto? pode vir, o dinheiro já tá na mala aí ó, tá aí mesmo local, tá marcado tá aí com o dinheiro, né, negão oxi ah, botou, ah, não tem condição, não tão botando a criança pra trabalhar botaram a criança pra trabalhar, né, no mundo perdido, minha tropa aí não tem condição, não rapaz, aí, ó lá a criança levou a mala de dinheiro a desgraça aí, ó ô, Fimosa, você tá um miserável, bicho, na moral mesmo ó ele tá sério, ó, bicho, tá ator ele falou o que aqui, bora meu parceiro que agora a gente pega esse cara ih, rapaz, quer pegar alguém aí, hein você tá meio querido não tinha nada lá dentro o Fimosa, ele tá bom, ele tá bom ator, o Fimosa Fimosa agiota, rapaz, emprestando dinheiro pra comprar as paradas Black Laude, Laude, Black Laude tem bala, tá na pista, fé em Deus nas crianças, na nova e embaixo da blusa combinou com a Kenner, casou com o meu corte no bolso tem um dot, te pego na cor, vale a mão safada vai ficar furada, sendo desenrolado se conspira, ponte adaptado coach destravado no complexo, duas cortes e uma longa vento que rasga a cara o pente que rasga a blusa mas isso é que é uma contratação é roubar o roubar da tropa é por isso que o Delo tá puto, tá porque pegou o menino, sequestrou ele lá da tropa lá trouxe o menino encapuzado, amarrado e o Delo tá só veneno, tá eu tô, mano, eu tô concordando com o Delo tá, o negócio aqui foi coisa feia mesmo é por isso que ela tava sendo uma treta da porra aí faz sentido ó lá, ó lá, batendo naquele ó lá, batendo no menino, gente batendo no menino não tem condição não, ó, véi ah, tá, sem tá traficando eu vou tá rico esse ano coisa boa esse doidão tava rindo o Da Cruz foi roubado também da Los Grandes isso aí ninguém mostra isso aí a Globo mostra, viu tá com roubado também, né o Luca roubado botou aqui certinho todo mundo mostrou, né tudo transparente agora quando roubou o Da Cruz ninguém mostrou também vem aí, eu tô, né eu não tô gostando muito de vocês não muito bom oi ó mano vah 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 Ué, calma aí Eu nunca vou me entender agora a desgraça Pera aí, eu não entendi Porque assim, numa parte Numa parte ele tá sendo sequestrado e amarrado Certo, tropa? Ele tá sendo... Agora ele já é o sequestrador Ele já tá batendo nos outros caras já Mas que porra é essa, rapaz? Eu vou ficar rico esse ano Sem tá traficando Eu vou ficar rico esse ano Muito dinheiro pro meu mano We like no meus panos Mundo inteiro no meu plano Rico esse ano Mano, eu vou falar pra você, mano A letra ficou meio, né? Eu não curti muito a letra não Mas o beat ficou pica, mano Agora é a melhor apresentação de um membro até hoje Já vista em qualquer lugar Tá ligado? Eu acho, mano Igual a Loud, né? Porque a Loud é tipo assim Pra entrar lá é um membro a cada cinco meses Pra entrar um membro lá Então... Então assim Se eles manterem essa parada ia ser muito pica Essa parada tipo assim Se apresentar um cara Como se fosse um episódio de uma série E com a música, tá ligado? Mano, ficou muito bom Vai se fuder, mano Vai ser pica, velho Los Angeles podia ser assim também, né? O negócio de botar um membro ou outro, tá ligado? E botar uma apresentação pica Ficou foda Canal do Luca Instagram do Luca Eu acho que toda org Se fosse assim ia ser massa, né? Tipo assim Não, org Vamos supor Ah, o fluxo começou agora Não tem como fazer Porque apresenta muito membro de uma vez Mas depois Se for chamar um ou outro Dá pra fazer dessa maneira, entendeu? Ia ser massa Agora só falta a LGD copiar Já tá fazendo, negão Novo membro da Los Grandes Agora vai ser, né? Tropa Novo membro da Los Grandes Agora vai ser assim Vai ser isso aí que vocês estão vendo Vai ser desse jeito Deixa eu mudar um pouquinho a cor Dessa paradinha aqui Pra ele ficar um pouco mais bronzeado Aí, agora eu tô bronzeadozinho Gostoso Tá, qual do pesadelo lá cozinha Nós vamos ver hoje?